Deixa ela embrasar na onda, fica tranquilona Em Vila Velha ela aperta a marihuana Puxa, prende, empina na onda, dança E depois lá na treta tu toma Deixa ela embrasar na onda, fica tranquilona Com a tropa de Vila Velha ela aperta a marihuana Puxa, prende, empina na onda, dança E depois na xereca tu toma Toma cacete da cacete da cacete da cacete da Word Toma Cacete da cacete da Word Toma cacete da cacete da ver! Toma a cacete da cacete da bacete da Bblic Olha que a minha cara não casa Toma cacete em você, da 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 cacete em você, olha que essa cara não passa Hoje eu tô de quarentena e tô fulgando essa porra Hoje é porcaria, sacanagem, a noite toda Hoje eu tô pra kit, tá, tá, dê, dê, que se foda Hoje o bonde tá no baile, joga, dê, dê, que se foda Vai sentando no pau cachorra, vai com ódio no pau cachorra Hoje eu quero que se foda Ela vai sentando no pau cachorra, vai com ódio no pau cachorra Hoje eu quero que se foda Deixa ela embrasa na onda, fica tranquilona Em Vila Velha ela aperta a marihuana Puxa, prende, empina na onda Dança E depois lá na treta tu toma Deixa ela embrasa na onda, fica tranquilona Com a tropa de Vila Velha ela aperta a marihuana Puxa, prende, empina na onda Dança Puxa, prende, empina na onda 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 Puxa, prende, empina, gincina, 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 gincina Ô homo, 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 homo Ou homo, pงina na onda, fica picina que se foda Hoje o bonde tá no pane, chama dedo e ninguém se ponta Vai sentando no pau cachorra, vai com o áudio no pau cachorra 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 Vai com o áudio no pau cachorra